Ele diz respeitemodê, porê, como a moda é a fé, o Deus amado. Respeitemodê. Respeitemodê. Presidemodê, porê, que vai tekmizar a fé, o Papyrí, est deaide a um direito de zarar a vi. EuAN LEミOSA. Ele diz aqui que a uma nova voice. A primeira coisa foi que ela shama ela mesma. RECONestiço é OSTI informar para palavra ninguém quer falar com você acredita que você faz para pôster da faz uma palaí para mim Salvá em dificuldades Esto faz para poder ographer tem Fin找 em dificuldade Depois diz POST é uma palaí Sim, dizendo Merci é um palaço se fornecer O que você acha que você não lha é mais do que você não se lhe desce. Você não me não tem que crie-te em casa eu não sei? A minha opinião, é um símbolo de remerciamento. A minha opinião, é um símbolo de atuação de nós. Porque o mundo fala para você. A nossa opinião é mais um símbolo de remerciamento. Mas aí você reconhece, reconhece. Que é isso que você faz com isso, que é isso de na vida. É reconhecer, reconhecer o que ele nos faz com o o que ele nos faz com a mãe e isso é uma razão da vida, um, de reconhecimento da vida não tem poder para mim da vida não tem poder para mim a vida não tem poder para mim a vida não tem poder mas quanto você vai consumir não tem poder para mim não tem poder para mim e nós vamos ao pilar eu é verdade eu sou mais uma organização eu toho Tchau, tchau. Se você desvoua, na sua repór, como é, essa é uma razão, mas eu vejo a mim, para ensinar, nos rega e reconhecer. Se na fute de fujo, cê é doas, meu dia. Se você não pode não comer no fujo, cê é doas, meu dia. Se voar, na minha ponte não vai, cê é doas, meu dia. Eu quero viver, mas não vai, vou dizer, se na fute de fujo, cê é doas. Eu chanoco a metadeira quando ele me dizia ele. Euちら conhece como é. Eu chant stressa! Eu quero receber meu M. Eu quero receber meu M. Vou pedir este programa. Eu quero rever meu M. As vemos um dos quadrados que já tão acróiUCo, as ужеiras? Um dos quadrados em casa que já estão acróiUCo, antes que suasaddas pegando sua opção? Mas antes que é a acróiUCo, a encontrado Creative com любitadosGHz! Bale mou soukoubara meto sa Dile bon cheque lo ajei se kele Dile bon cheque lo ajei se kele Je m'aptape te prena le couase C'est vrai, men le telle vira plan Le telle vira program diabla Ou ande program diabla Ou pa ka mourir avant l'on Ou pa ka eswe na batalela Batalela pra batalela Se batalieteen Vem an kui aleluya David abdansi De la prendre L'age de l'éternel Comment Comment la béni La béni d'auberde don La béni Toute famille sa béni David dit non Il va gare comme ça L'age de l'éternel La présence de Dieu Dans 1 Samuel 3 Samuel 4 Je m'appelle Philisté Pour l'age de l'éternel Et plutôt Pour finir Pour finir Pour finir Pour finir Pour finir A cause La tolérance De l'éternel 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 Il y E aí, Por que podermos que este país embedded構ia a.. com pessoas querendojeter sucesso Dê-lo o famoso eда o malhado Você sabe por onde microbio? Você sabe por onde bakalım? Amém Se você sabe. E vai ficar nisso? Vai ficar nisso. Esso é melhor. Esso é melhor. Eu costumo a desintesaante, e começa tudo na vida. Pra saber. Se a mal de mim, não vai ser assim, não vai ser assim. Não vai ser assim, não vai ser assim. Se vai testar o que a palavra dele estava e a visão dele foi fechada. Para que saiba, porque a razão dele está em contrário. De foyer, que eu estou atravessando o momento difícil atualmente, porque eu não estou em repetir. Entre parânteses, É porque caro homem de foie, uma maricilla, homem que resta para foie, tem que dormir para no colar o seu líder. Isso não pode ser mais uma certa a luz. Por que você dorme no colar? Você dorme no colar o seu líder. Canto eu era uma pessoa que eu não fui atorê, meu pai não fui atorê. e eu fiz um pôrido e eu não lhe abençoe a minha bota filha isso é a tolérose e isso é uma razão eu passava muito de energia de l'esprez eu passava muito de experiência a conta da tolérose família mas a mesa de Eli em bat contravência eu perdi o lache de lhe da terra que representava a representava a minha a representava a minha a graça de Deus porque desde a graça de Deus eu perdi o batal mas lhe da vida aprende como lhe da terra a benia do peito e do ele corria a minha e depois lhe abençoe lhe abençoe lhe abençoe lhe abençoe lhe abençoe David abençoe de toda a força de lhe abençoe de lhe abençoe ele era sain de lhe abençoe de lhe abençoe 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 porque todo mundo observa, meu Deus, é uma revelação, é uma visão. Não há uma visão sem revelação. Não há uma visão sem revelação. É uma coisa que você não sabe. Você diz assim, eu vou que eu te responda. Eu te anuncio de alguma coisa, de alguma coisa que você não conhece. É uma visão. Eu te anuncio de alguma coisa. 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 Amém. Fale-se muito agradeço. Porque o meu dia é livre muito mais. O meu dia é a Deus. O meu dia é a voluntária. O meu dia é passa a essa minha vida. A grácia em todas as coisas. Porque a vontade de regarder a voluntária de Deus em Jesus Cristo. O meu dia é a glória. Porque o meu dia é a glória. Nós temos momentos difíceis na igreja. Nós temos que levar nós ali, para sempre dizer, meu Deus, merci. Não é David que diz, meu Deus, merci. Est-ce que é David que diz, meu Deus, merci? Não! Quem quer dizer, meu Deus, merci? A operação está fazendo. A operação está fazendo. Quando a noite, nós temos que levar nós ali, a malade a disparar. Eu vou levar nós ali para dizer, mon Deus, merci. A vencvia para sempre dire. Um irmão e avis qu eles queriam? Nós temos que levar nós ali, para dizer, meu Deus, mena. Paulo disse, meu Deus, merci. Muito obrigado. 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 Muito obrigado.